Muito bem, muito bem! Assim a gente chega ao episódio número 32 do Podcast Conexo. Durante 32 episódios, você pôde se inspirar em histórias inspiradoras no universo da gastronomia, que com certeza te levaram para um novo nível. E a gente está se despedindo hoje aqui desse cenário. O Podcast Conexo vai voltar, mas numa nova roupagem, num novo cenário, e eu tenho certeza que você vai amar. Então aguardo você, ansioso, para a nova temporada do Podcast Conexo.